Nós divertimos-nos muito naquela altura Para a base vais subir e baseball vamos jogar E vais sentir o poder deste jogo na tua mão Oh, pata! Pois é, cachorrinhos, vais lançar e observar Ou até ao muro vais vê-la chegar Vais percorrer as bases, toca-lhes sem hesitação Sinta a relva sob os teus pés Como é bom o calor do verão A vitória está quase a chegar A multidão está a vibrar Entra em campo, vamos lá Este jogo vais adorar Toca a preparar, baseball vamos jogar Vamos lançar, cachorrinhos! Muito bem meninos Os dois na base, os dois na base Isso mesmo Entra em campo, vamos lá Este jogo vais adorar Toca a preparar, baseball vamos jogar Ah, adoro baseball Vê Bingo e Rolly no Disney Junior Bingo e Rolly no Disney Junior